Alguém que veja o infinito Com o sol no olhar Alguém que seja um oceano Em que eu possa mergulhar Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto Só me espera até te encontrar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Fique sentada Fique parada Fique calada Só me espere até Te encontrar Te encontrar Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Não diga nada Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto Não diga nada, não basta nada Não pense nada por enquanto Só me espere até te encontrar